Todo capixaba tem um pouco de beija-flor no bico, uma panela de barro no peito, uma orquídea no gesto, um cafezinho no jeito, um trocadilho na brincadeira, um conco no andar, um jogo de cintura, um chá de cidreira, uma moqueca perfeita e uma rede no olhar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.